Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, uma visita incrível. A gente estava há muito tempo falando dela aqui e queria muito te chamar para falar com a gente. A gente está no meio do simpósio de hermetismo. Estamos roucos. Montamos aqui o nosso cenário antigo como forma de fazer a gravação aqui. Então vocês ouviram alguns barulhos aí fora. É o pessoal que está aqui circulando no simpósio. E hoje a gente está aqui com a Deia, filha d'água, para falar de Jurema. Queridíssima. Prazer imenso. Gratidão sempre estar com vocês. Para nós é um prazer. A gente ama muito vocês, você sabe disso. Ah, então. A Deia já virou patrimônio aqui do simpósio, né, Deia? A recíproca é verdadeira, mas você sabe bem disso. Então vamos começar do começo. Sim. O que é a Jurema? Bem, Jurema é um culto ancestral. Ele veio trazido para a gente através dos índios, né, que já cultuavam a Jurema de uma maneira bem simples e nativa. Então aquela coisa do estar ao redor de uma grande árvore, bebendo a bebida sagrada, né, o Cauim de Jurema. E já tendo os primeiros passos e nos ensinando a trabalhar com essa força, com esse encanto que vem puramente da natureza. Então pra nós aqui no Brasil, né, ele chega com esses índios trabalhando ao redor de uma árvore, fumando o seu cachimbo sagrado, que são instrumentos pra hoje, na liturgia do Catimbó, essenciais pro nosso trabalho. Então começa tudo com o povo indígena, é uma ancestralidade que é míticamente criado num espaço como as cidades da Jurema, como uma forma organizada, né, assim dizendo, pra gente poder entender, pra receber os espíritos indígenas. A partir daí, tem um momento em que isto é trazido para o centro rural e depois urbano. Então o processo do desligamento, do encantamento, passa a ser também pra gente e na maioria para os marginalizados. Então é uma atração brasileira. Sim. Dos nossos índios. Sim. E aí começou, eu lembro que você comentou uma vez que começou no norte e no nordeste, é isso? Isso. A raiz está no norte, mas nós temos um tipo diferente de Jurema, porque hoje em dia o que acontece? As pessoas parecem que tomam como propriedade essa grande tradição, que pra mim ela é ampla e restrita, né? Então, no norte, lá no Amazonas, nós cultuamos uma Jurema que ela é muito mais aquática, né, por conta até territorial, por conta da posição geográfica, que nós trabalhamos também com encantaria, né, que nós também trabalhamos com os encantados, mas esses encantados mais aquáticos, dos rios, né, da água, do meio, da floresta. E existe e tem a tradição de Jurema nordestina, que é mais árida. Então, assim, isso. Infelizmente, algumas pessoas pensam que isso é, sabe, uma coisa única, mas eu vejo a raiz da Jurema tão ampla que ela se espalha. Que legal. Quer fazer uma pergunta? Por ser algo nativo, em algum momento teve alguma comunicação com tradições mais conhecidas, né, hoje em dia, tipo umbanda, ou mesmo o candomblé? Tem alguma comunicação? É, o que acontece é assim, nós consideramos, né, no caso, a tradição de Jurema, a Jurema e o próprio Catimbó como uma avó da Umbanda. Que legal. Tanto que a gente vê muitos elementos que são do Catimbó dentro da Umbanda e a gente pensa que migrou da Umbanda para o Catimbó e é justamente o contrário. E existem também, por exemplo, hoje até falava com alguém a respeito disso, que existe um grupo de espíritos que eles não se adequam às forças da Umbanda, não se adequam à forma de trabalhar. Porque nós não trabalhamos em falanges, né, nós não temos falanges. Então, eles não se adequam, ou mesmo pela própria forma de se trabalhar, né. Então, assim, é distinto, é uma força distinta. A gente, algumas casas, elas tentam colocar, por exemplo, o Catimbó como uma linha, como uma falange dentro do seu trabalho de Umbanda. No Amazonas, isso é muito normal, é muito comum você ir para um trabalho de Umbanda, uma gira de Umbanda, e encontrar que naquele dia eles estão trabalhando com a linha de encantados, com a linha de mestres, né. Mas não, é muito diferente. E quando eu vim para São Paulo, quando eu cheguei aqui, as entidades, né, os nossos orientadores, eles falam com a gente e a gente não entende muito bem. Então, quando eu cheguei aqui, o Caboclo Tupinambá falou assim, olha, filha, você veio, mas você não veio para resolver a sua vida pessoal, né. Você veio para fazer um trabalho para que essa tradição não morra. Porque se não leva para as pessoas o conhecimento, quantas pessoas são do caminho da Jurema e não sabem? Porque não tem, né. E às vezes você vai no centro de Umbanda, porque sente que tem ali alguma coisa, mas aí não se acha, né. Fica naquela coisa de gosta, mas não se acha. Ou vai para o Candomblé também, de repente é a Jurema que é o caminho, né. Que é o caminho, é muito interessante isso. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você fala que isso era uma tradição indígena, né, a Jurema começa com nossos índios, então o pajé, ele era ou era um outro tipo de sacerdócio, ou era o pajé que era o responsável por ser o juremeiro? É, na verdade é ele que é totalmente responsável por, não só por ensinar, né, mas para ministrar. Então, assim, quando é que se tomava Jurema na tribo indígena? Nos momentos de grandes decisões, né. Então, por exemplo, nas tribos Tupinambás, existe um livro chamado A Religião dos Tupinambás, onde isso é muito claro. Eles faziam o ritual do Cauim, tá. O ritual do Cauim era um momento em que todos da tribo se reuniam, as mulheres mais velhas ou as mulheres não sexualmente ativas, ou seja, as virgens, elas se reuniam para fazer o Cauim. Depois, é... Isso é despreparar. Preparar. O preparo que hoje nós transformamos num vinho de Jurema, onde nós agregamos outras cascas. Mas, originalmente, era o quê? Eram as raízes da Jurema, né, fermentada ou com a macaxeira, com a mandioca, ou então com milho. Então, eles preparavam vários tonéis desta bebida. Eles bebiam e depois tinha um festival. Eles bebiam até a exaustão. Até a exaustão. Depois disso, geralmente, o que que vinha? Vinha uma grande guerra. Então, é como se eles se preparassem para uma grande luta. E em momentos específicos de algumas cerimônias. Então, eles faziam, trabalhavam, sempre trabalharam com a Jurema. E para disseminar isso, né, foi preciso que uma índia, especificamente, saísse da tribo e fosse para a zona urbana. Tá? Então, o pajé, ele é o grande responsável por saber o momento em que se toma a bebida, né? E que são nos rituais, nos encontros, que para eles é uma coisa diária, né? Sim, sim. É uma coisa diária. Essa conexão com a natureza é uma coisa diária. Essa mulher que você está falando, que essa índia que saiu para o centro urbano, ela existe de verdade, né? Claro. Qual que é o nome? A Maria Índia, é isso? A Maria Índia, existe a um e a dois, né? Porque a primeira, ela vai, ela sai da tribo e ela leva todos esses processos das garrafadas, do trabalho com a erva, né? Mas, em algum momento, ela tem que disfarçar isso, porque ela está ali muito junto do clero. Ela foi uma mulher muito importante, porque, politicamente, né? Ela teve um envolvimento. Então, ela não fazia tudo muito claramente, mas era uma grande catimboseira, né? Ela rezava, ela ajudava as pessoas, a minoria, né? Ela era a favor da minoria, então, ela cuidava dessa minoria. Ah, que legal. Pegando o gancho da pergunta do Bruno, que ele fala dessa questão de elementos, a Jurema, ela tem também alguns elementos católicos, não tem? Cristãos? Sim. Quando? E acontece essa fusão quando a Maria Índia, ela vem para o centro urbano. Para o centro urbano, imagínate. Exatamente. Então, como ela tem essa ligação, ela começa, ela tem essa percepção dessa força, desse mistério que existe dentro do ritual católico cristão. Além do que, pelo processo, né? Hoje, por exemplo, se falando no hoje, hoje, quando as entidades, os mestres, eles vêm e eles se manifestam entre nós, eles trazem todo o seu conhecimento. Tudo aquilo que eles viviam, como eles viviam. Então, muitos, o que eles tinham como religião? A fé católica. Sim. E, mais ainda, eles trazem tanto assim que, não só a questão católica, mas, por exemplo, Malunguinho, que é o grande guardião dos portões da Jurema, ele foi feito, em algum momento, enquanto quilombola, ele foi feito no santo, né? Filho de Xangô, por nada mais, nada menos do que Maria Conga, uma preta velha tão cultuada na Umbanda que nós conhecemos. Então, esses elementos, em determinado momento, por causa da urbanização, eles eclodiram. Eles passaram a fazer parte da liturgia. Quem vai, quero ir no ritual de Jurema. Primeiro, é possível alguém ir no ritual? E, se for, o que encontra lá? A pessoa vai e o que ela pode esperar? O que vai acontecer? O que ela vai ver? Olha, partindo do princípio que cada casa é uma casa e na Jurema não é diferente, né? Na Jurema não é diferente. Por exemplo, se você for na minha casa, nós trabalhamos em alguns momentos fechados, né? São cerimônias ou rituais fechados porque pertence àquele grupo que já escolheu um caminho, tá? Em outras casas, e aí nós temos algumas mesas que são abertas. Na nossa casa, as mesas de cura, elas são abertas por quê? Porque nós estamos trabalhando com a cura. Agora, só chega lá também quem tem que chegar. É muito engraçado porque as pessoas se interessam, as pessoas ligam, as pessoas falam, olha, eu preciso, eu vou, e no final das contas, por alguma razão, não chegam. Então, chega quem tem que chegar. Então, nas mesas de cura, nós trabalhamos com a incorporação das entidades do Catimbó, que são os caboclos, os pretos velhos, os mestres, e, numa necessidade, um esquerdeiro. E, diferentemente de outras casas, e é o diferencial lá de casa, porque o caboclo, o tupinambá, ele traz uma coisa com ele, e, hoje, através de um estudo que a gente está fazendo sobre tupinambás, a gente percebe que toda casa onde tem um tupinambá é uma casa de inovação. E a gente corre alguns riscos por isso, porque a tradição da jurema, ela é muito fechada. Então, às vezes, os nossos mais velhos ficam meio chateados, entendeu? Mas, então, na nossa casa, você vai encontrar a mesa de cura, onde um caboclo vai estar, sim, trabalhando ao lado de um esquerdeiro, se necessário for, ao lado de um mestre ou uma mestra. Em contrapartida, se você for num catimbó mais tradicional, você vai encontrar uma gira, onde se vai abrir, se vai pedir licença. Isso tudo a gente faz, né? Pedir licença para adentrar esses mistérios, para que a gente possa transitar por esse caminho, que essas energias possam vir até nós e, assim, se manifestarem. E depois vocês vão ver uma roda onde só os mestres virão primeiro, porque é um culto machista. Até, talvez, por ter começado com os pagestos, né? De a mulher ter só um espaço fechado de preparação, né? Exatamente. Então, primeiro, vem só os mestres, né? Então, eles vêm, eles se manifestam, na maioria, muito alegres, muito beberrões, porque foi a vida que eles tiveram. Ou, então, não. Vêm aqueles mestres mais fechados, mais cisudos, enfim. E depois, vem uma, se chama, né? Se vem na roda, as mestras. Então, assim, cada casa é uma casa. Às vezes, tem casas que você vai e só há manifestação sem o atendimento, sem o assistencialismo, né? Outras, já não. Outras, como na minha casa, nós temos dois tipos de trabalho em casa, dentro dessa força da jurema, né? Que a gente entende que ela abre para muitos leques, que é, como eu falei, o da mesa de cura, e um trabalho onde não há o acostamento. Acostamento, para nós, é a incorporação, tá? Então, não há o acostamento. É quando os médiums da casa, os discípulos, como nós os chamamos, eles vão trabalhar com os elementos que, até então, eles aprenderam a manipular. Então, um trabalha bem com a fumaçada, com o cachimbo, então, ele vai trabalhar com o cachimbo. Outro trabalha bem com a reza, né? Benzendo, então, ele vai benzer. O outro domina bem o som do maracá, a energia do maracá, então, ele vai trabalhar com o maracá. E é um trabalho muito lindo, porque está trazendo uma segurança muito grande para os nossos discípulos. Porque ele entende, ele sente que o mestre está ali do lado, do que o caboclo dele está ali do lado, e que ele pode trabalhar sem a incorporação. Nessa mesa de cura, tem o vinho de jurema? Em todos os nossos rituais, nós abrimos com o vinho. Eu sou uma pessoa afortunada, né? Por quê? Porque eu tenho o meu caminho do Amazonas, onde eu tenho uma madrinha que já faleceu, né? Aliás, as duas madrinhas minhas do Amazonas faleceram. E tenho a graça hoje de ter sido tombada por um padrinho do Recife. Então, eu trago as duas folhas, eu trago as duas folhas. Eu estou pintando nilas, né? Porque eu sei que são ritos diferentes, mas que se complementam, tá? Então, quando eu vim do Amazonas, a questão do vinho para a gente era muito importante. Lá para a gente, o vinho é primordial, porque é o veículo de comunicação que você internaliza aquela força, né? Você se nutre dela, né? Exatamente. E assim, por exemplo, o vinho que eu trouxe hoje, eu chamo de vinho didático, né? Porque, enfim, é um vinho que tem todos os elementos, mas ele foi preparado só para que a pessoa sinta aquela energia. O vinho de trabalho é outro, e aí só os discípulos tomam. Sabe o que eu achei legal? Esse ano no simpósio, a gente propôs a questão das práticas. Então, as tradições vieram trazer suas práticas. E a prática que eu recebi mais feedback de que a pessoa se sentiu... que mexeu mesmo, de verdade, com a pessoa, foi a Jurema. Ai, que delícia, gente. Eu estou feliz, muito feliz. Eu recebi muito feedback. Eu lembro disso agora porque o Marcelo está aqui perto. O Marcelo, ele deu um feedback desse. E eu tive outras pessoas que me procuraram e falaram a mesma coisa. Pô, a prática que eu mais senti ali na hora foi a Jurema. Eu acho que foi a que você conduziu, né? Aquela fumaçada que foi muito legal. E o vinho que a gente tomou, né? Exatamente. São dois elementos que, para a gente, a gente... Por exemplo, quando nós vamos começar um rito em casa, né? Antes mesmo dos meus discípulos chegarem, e aí tem alguns que são mais agraciados porque eles chegam cedo, né? A gente faz toda a preparação do ambiente. E toda a preparação é feita com cachimbo. Com a fumaçada e o cachimbo. A gente usa a defumação de outras maneiras? Usamos. Mas é o cachimbo. O cachimbo é meu instrumento de poder. É o meu instrumento de trabalho. Com a fumaça, com o cachimbo, é aquilo que eu falei. E a gente levanta forças e vai pelo ar. Então, é uma coisa que é fácil. Para quem já domina, é fácil manipular. A fumaça é o meio de manipulação da energia, né? E ela é expansiva. Expansiva. Então, ela... Então, assim, talvez por isso... E foi antes de começarmos, eu pedi dos meninos. Eu disse, gente, é o seguinte. Nós vamos nos posicionar em determinados lugares do ambiente. Mas, havendo necessidade, vocês caminhem. E não caminhava. Porque a gente vai sentindo onde precisa mais ou menos. Então, eu acho que por isso a fumaça conseguiu envolver todo mundo no evento. E foi bem gostoso. Quer dizer, não, foi incrível. Eu vivi em Taumbanda inicialmente, né? Hoje eu não acompanho mais. Mas, incorporava um caboclo Tupinambá. E eu, há muito tempo, não trago para tão perto. Não tinha nem começado muita coisa. E eu falei, aqui não pode. Calma. Me dá um instante. Foi muito difícil segurar aquilo que eu estava sentindo. Foi muito... Foi ótimo. Foi a saudade que matou, pelo menos um pouco. Te colocou em contato. É muito próximo. Então, muito... Eu tenho uma coisa que eu sempre falo. Porque, assim, em toda palestra, em toda vivência que nós vamos, sempre alguém chora muito. Né? A princípio, eu ficava assim. Eu falava, meu Deus, mas por que as pessoas choram, né? Porque eu não dava palestra de outros assuntos e não acontecia. E um dia, o caboclo Tupinambá me falou, filha, os reencontros são sempre emocionantes. Eu sei, cara. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, você falou, logo no começo, você falou sobre os encantados. Sim. O que são os encantados? Os encantados são aqueles que, no momento do seu desencarno, eles passam por um processo, né? De desligamento da matéria, do espírito e da matéria. E, neste momento, simplificando a coisa, nesse processo, o espírito, ele é unido, ele é, como diria, ele é unido a uma força da natureza. Então, se torna a uma. Geralmente, normalmente, o que que acontecia? O mais fácil eram as árvores, principalmente a árvore de Jureme e de Angico. Então, o enterro era feito, né? O sepultamento perto da árvore e ali uma junção, espírito, e aí eu falo espírito vegetal com espírito humano. E daí, transportado para, no caso da Jureme, especificamente, né? Transportado para o cruzeiro divino, onde toda aquela energia, todas as emoções, todos os traumas, as dores, os medos, ali eles são trabalhados, né? São decantados, uma palavra que a gente possa entender. Entendi. Para que, então, levantando do cruzeiro, eles possam ter a escolha de trabalhar ou não dentro, pertencer, né? A este reino de Jureme. E aí, eles vão se especializando nessas energias, na árvore, no rio, é isso? É, tanto que, assim, a Jureme, ela está dividida, né? Ela está dividida em sete cidades. Cada cidade, ela tem uma energia própria. São cidades míticas, né? Exatamente. Então, elas têm uma energia própria. Então, por exemplo, nós temos a cidade de Imburana, né? A cidade de Imburana, ela é por amor, é por emoção, né? Ela trabalha... Então, as pessoas que, por exemplo, foram encantadas nessa força de amor, de acolhimento, com certeza, são encaminhadas a esta cidade. Tem cidades que já são mais voltadas, ligadas ao quê? Ao movimento, cidades voltadas à guerra, à defesa, né? Então, cada um vão se alocando, né? Conforme a sua especialidade, a sua energia, a força com a qual eles foram, conseguiram, ao desencarnar, interagirem. Excelente. Eu queria, agora, pra gente fechar o vídeo, que você falasse um pouco do que a Jurema fez com a sua vida. Aí vocês pegam pesada, né? Eu acredito que não é só a Jurema fez na minha vida, mas eu acredito que todas as vezes que qualquer um encontra o caminho, né? E se põe nesse caminho, assim, amorosamente, a gente é a completude do que a gente é, né? Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente feliz e grata, né? Porque renovou tudo em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito arrogante, intolerante, né? Muito resistente. E a Jurema fez com que eu aprendesse a me curvar, né? Não por imposição, né? Não por obrigação, mas por compreender a grandeza que ela é e, mais ainda, da sementinha que eu sou, né? Diante de uma terra tão fértil como é a terra da humanidade, como somos nós. Então, assim, a Jurema é, pra mim, hoje, o meu sangue, né? É aquilo que corre nas minhas veias, que faz com que eu acorde todos os dias sabendo que vai valer a pena, sempre. E apesar de tudo. Que legal! Muito obrigado por você ter dado esse tempo pra gente, pra gente poder falar da Jurema aqui. Trazer um pouquinho pro pessoal do canal essa tradição brasileira, né? Pra gente valorizar as nossas tradições, o que a gente tem aqui. E, poxa, a gente... É sempre um prazer, né? Posso falar isso de coração, que sempre que tá com você é uma energia amorosa. A gente tem aquela coisa de se abraçar, daquele abraço que passa o amor, o carinho, o respeito que a gente tem por isso. E, poxa, eu agradeço demais. Porque a Jurema é a grande mãe, né? Então, a gente tem que ser essa representação viva dela aqui. Então, se a gente abraça, a gente abraça com o coração, abraça com uma alma. E todas as vezes que eu abraço qualquer um, embora não seja verbalizado, eu sempre penso que a Mãe Jurema lhe abençoe abundante. Que legal, que bom. Bom, gente, a gente vai finalizar aqui o nosso vídeo. Todos nós emocionados de falar da Jurema. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. E hoje vai ter recado. Hoje vai ser isso. Valeu! Tchau, 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 tchau.